É um prazer recebê-los aqui para mais um evento do Centro de História da Ciência através do grupo de pesquisa Cronos, no Instituto de Estudos Avançados. Hoje temos uma palestra sobre a história da matemática, intitulada William Rowan Hamilton, a álgebra como a ciência do tempo puro. Meu nome é Gildo Magalhães, esqueci de avisar, mas quem hoje, na verdade, é estrela é o nosso professor Dominique Flaman, que é diretor de pesquisas no CNRS e diretor tanto em matemática quanto em história das matemáticas. Ele foi um dos criadores e dirigiu a cátedra Charles Morrazet da Universidade de Brasília e é diretor do programa de pesquisa Formalismos, Formas e Dados Sensíveis da Fundação Maison des Sciences de l'homme em Paris. É pesquisador associado ao Centro de Análises e de Matemáticas Sociais da Escola de Altos Estudos em Paris também e responsável pelos arquivos de história das matemáticas, membro permanente do Comitê Científico do Escociar, que é a equipe semiótica cognitiva e novas mídias, também de Paris. Então, é uma grande honra para nós podermos dar a palavra ao professor Dominique. A palestra que eu quero fazer, como vocês vão ver, será com um tipo de português. Eu sou incapaz de distinguir o castellano do português, assim que misturo um pouco tudo e não sei como se chama exatamente o idioma que resulta. A segunda coisa, quero que me perdonem, que me perdonem, é o fato de que não falarei das matemáticas técnicamente, tal como me l'han recomendado, mas devo desigualdade que é perder um grande prazer, porque há realmente uma maneira de fazer matemáticas da maneira de Hamilton, que eu acho que qualquer que eu gostaria muito. Bom, e como veis, segundo o título, vou fazer um recorrido histórico curto sobre o trabalho de Hamilton consagrado ao álgebra como ciência do tempo puro através de sua correspondência epistolaria. Isso é só para ver que não era um senhor de uma grande beleza personal, mas o cruel é um pouco o que está escrito em inglês em cima da sua representação, figura. É Eric Temple Bell, que escreveu um livro muito famoso, mas realmente cheio de erros e calamidades. Assim que, não tomar isso em sério. Simplesmente, aquele senhor, para a pequena história, vivia muito isolado do centro da cidade, dentro de um observatório que ocupou durante vários anos, começando de muito jovem até a idade de uns 23 anos. O que é uma razão incrível que alguém que não havia acabado seus estudos pudesse ser um real astrônomo em Irlanda. E tinha como contra, digamos, outros que se apresentaram, gente muito famosa de Inglaterra, por exemplo. Aqui é Hamilton como presidente da Royal Irish Society e tinha melhor cara. Um pouco para situar seu trabalho, diríamos que quando Hamilton começou a trabalhar o que nos interessa agora é que a questão dos números complexos não está arreglada. Há dificuldades em quanto a sua existência, existência matemática. É a dizer, que não é uma entidade do mesmo alcance que qualquer outra entidade matemática. É um ser omnipresente, mas tem um estatuto especial que quase deve desaparecer da vista, está odiado. Muita gente confunde o simbolismo raiz de menos uno. Não há pantalla. Entendem? Raiz de menos uno. Como, tanto como uma operação que é impossível de fazer, tanto como um signo são os mais avançados que o ven como um signo, cuja propriedade é que seu quadrado está igual a menos uno. Mas nada mais. Mas a gente segue pensando maiormente na impossibilidade de extraer esta raiz e, por tanto, é algo impossível, imaginário. O imaginário, neste caso, também está devido ao fato que não se podia representar geométricamente esta entidade. Ao não poder fazer até finales do século XVIII, queria dizer que somente se podia imaginar. É a dizer, como não tenho figura geométrica do ser, não existe. E como a geometria até finales do século XVIII era um ideal matemático, uma perfeição, digamos, que permitia por si, por si, per se, perdão, dar a existência a uma entidade algebraica. O problema é que quando esta representação se encontrou, um pouco antes do que vai produzir Hamilton, se realizou, ou não, que já se havia acabado, a ideia de realizar através do geométrico. Esta no possibilidade estava provocada por o fato que a geometria ela mesma estava sometida à crítica a mais dura. Como sabem, o quinto postulado de Euclides sobre as paralelas foi um trauma que durou muito tempo. Outras coisas, também, o fato de representar a entidade essa até os anos 1810 até 2830, vemos que todas as representações que se foram feitas correspondiam como a um certo tipo de cálculo. Cálculo no sentido que há reglas dichas, reglas que estão propias aos números que vão ser aplicadas aos seres que não são números. E, por exemplo, antes deste senhor, a primeira, digamos, representação geométrica está devido a um certo suíço mal percebido no meio matemático porque era um contador que não se sabe onde estudiou e que descobriu primeiro a representação geométrica do imaginário. E para acentuar o um pouco sorpreendente, também vemos que é capaz de dar a uma demonstração do teórema fundamental da algebra quase justa. Faltava algum ingrediente mas, segundo o que disse Gauss depois, disse que era realmente uma boa demonstração. E, por tanto, vemos uma quantidade... O que é? O suíço? O suíço? Como se chama? Argan. Não é a da lâmpada de argan. Ah, está por aqui. Obrigado. Bom, assim que vemos cálculos que aparecem e o que passa é que Hamilton se vai inscribir neste movimento de cálculos. Ser um cálculo que se pode digamos, ejercer sobre seres não numéricos, mas podem ser, por exemplo, no caso de Argan, uma linha dirigida, um segmento orientado, um cálculo com segmentos. Um segmento não é um número, mas obedece as mesmas regas. É a dizer, que se pode sumar, restas, multiplicar, etc. E há propriedade de comutividade, associatividade, distributividade, elemento neutro e tudo isso, o que é clásico, para alguém que não fez matemática. Acho, não? Então, estamos manejando já uma pequena ideia de uma estrutura no sentido moderno. A ideia também de morfismos. É a dizer, uma coisa que foi criada no campo numérico está transferida em um campo de seres distintos. E o eu fiz para controlar é o passo de um conjunto a outro ou de um dominio, digamos, a outro. O trabalho está aqui. Mas não é um abuso dizer que já começam a aparecer mais que ideias de morfismos naquela época. Hamilton também se escreve nisto. Houve críticas muito grandes também para os imaginarios. Como é o que um pouco para fazer sentir se diz o clima no meio, como se percebe tudo isto. Como podeis ver, faz falta ou não traduzir em inglês. Não? São útiles somente para... Bom, não é complicado traduzir de um simples de ato. Mas, como veis, não são seres aceitados como entidades matemáticas. E como veis, a crítica de mais seres vai longe porque dizem que estas coisas estão mais bem feitas para escurecer o que era claro no campo matemático. E também nega o fato que uma equação de grado n pudesse ter ou ter n raízes. E como veis, durante todo o siglo XVIII, começando com o XVII até o XVI, já houve brotes de formulación do teorema fundamental. Essa vez, sim, é uma pequena exageração, mas, se se suprimisse estas entidades, os resultados adquiridos seriam condenados a desaparecer. E já dão prova que funciona muito bem. Então, o que fazemos? Temos seres que não existem, não estão realmente entidades matemáticas, mas, mas, não se pode passar de elas sem perder um grande conhecimento matemático. O que se pode fazer? Um exemplo assim muito importante são os logaritmos. Se se faz desaparecer os números negativos e os números imaginarios, a teoría que temos agora não existiria, não poderia existir. E quando falo de que o caminho está em dar existência algebraica a estas entidades, é o que mostra que é algo muito, muito, muito importante e que para poder descobrir de um certo modo é voltar a que fundamenta a matemática. aqui aqui há muitos jogos de palavras que podem distraer muito espero que todo mundo entende o inglês mas como veis se pode jogar muito com isso. e a um certo momento, não sei se neste troço, vão até criticar Newton de haver deliberado com estas entidades. Como dizem, que é uma ficção de um certo modo que uma equação tivesse tantas raízes como isto estará disponível e o posso dar, assim que não insisto muito sobre o trabalho de tradução. Já está sendo gravado. Ah, perfecto. Bom, os que entiendem o inglês verão que há como um prazer. Let the chilling torpor of routine have begun to spread itself over all those branches of science which wanted the excitement of experimental return. É realmente uma provocación. Aqui também é divertido porque é Augustus de Morgan em 1831 imaginais a fecha é o ano no qual durante o qual Gauss vai fazer sua famosa segunda convenção convenção de um certo modo Gauss construiu quase o corpo dos complexos em 1831 e vemos gente como de Morgan que escreve isto. Não é que sepa que se pode manejar isto e sabe muito bem o que está detrás mas é uma maneira de provocar as reações e Hamilton se vai a hundir neste tipo de clima e provocar a sua vez de maneira como a mosca com o cabalho de perda de isso Hamilton como veis recoge a sua vez esta uma citação que é casi similar a que hemos visto antes a anos 50 ou 60 anos depois é a mesma pois e porque ele faz isto é simplemente para dizer que o verdadeiro problema que está en isto que estamos encontrando é que a magnitude não pode ser considerada neste tipo de pesquisa porque nunca chegaremos a sair de isto se lêis isto e não entende realmente veis que não há possibilidade de escapadoria pois está arrinconada e não pode sair de isto e o que por que faz isto é que ele quer proponer outra coisa que a magnitude a base é por isso que antes falei do fundamento mesmo da matemática assim que é por isso que Hamilton entrou no caminho que explica um pouco o título da metafísica vai a proponer diz que em álgebra há três tipos de maneira de abarcar a álgebra é ou como práctico como filólogo ou como teórico o que está está arriba é práctico filólogo e teórico não sei se diz assim álgebra e que sua oposição declarada é contra sua preferência evidente para ele é a teórico school é dizer que considera que é uma questão de ciência não entrou na definição de ciência seria um caminho que nos nos inseriria perder o que estamos contando porque realmente é muito difícil debatir sobre o que é a ciência mas neste caso é por os que têm mais conhecimento que a mim em quanto a isso se refere a Coleridge é Coleridge sua definição de ciência que vai digamos influir sobre Hamilton e o que quer é o que considera é a contemplação a clearness ou falte o sapere e o que busca é um sistema de verdades e como veis a diferença está está entre como veis o arte a lengua e a ciência o práctico é o instrumento que se busca a lengua para o filólogo e que trata a questão de acorde a symmetry of expression está considerado é o fari é latino de agere fari e sapere e ele o que le interessa quando se mira de cerca não se entende realmente porque Hamilton vai ser em contra de o que se chama desde que Lubosnovi la chamou assim en 1968 creo a escola algebraica inglesa é decir un grupo de gente de Cambridge que deciden revisitar a algebra e o líder deste grupo é Peacock que escreveu un libro de algebra muito famoso nos anos 1830 e depois fez um report sobre a situação das matemáticas onde explica bem isto e que está também metido na British for Advanced DAES Societário Britânico Progresso da Ciência e como ven Hamilton onde está seu defecto diríamos e a vez seu interés está en el decir que ele vai mais allá de os signos vai até a coisa significada isto que está escrito en francês aqui ve como dice mais allá de os signos não arbitrariamente escolhidos são as coisas significadas que não pode ignorar a outra dificuldade de Hamilton é considerar que álgebra é um contrapart de geometria isto sim que é difícil porque já está totalmente como diz de passe ultrapasado ultrapasado porque a gente nunca les vino a esprit bueno a mente separar o mundo matemático entre geometria e álgebra así como como podeis ver álgebra tiene un sentido tan grande que hay que incluir dentro o análisis e outros campos como por exemplo lo que seriam as teorias combinatorias e todo isto é uma grande caja segundo Hamilton há uma relação natural entre álgebra e tempo e uma maneira de como veis o ingrediente o rudimento que vai utilizar para a base de sua teoria algebraica será instante como en geometria se escolhe o punto vai escolher o instante há uma ambiguidade entre instante e moment instante é algo abstracto sin dimensión temporal etc e ademais considera que esta idea de tempo é muito pregante e como dizia um momento em outra let carta escreve diz deep meaning of instante é deeply inside mind profundamente dentro da mente profundamente dentro da mente e é próprio a qualquer ser como escoge o niño que não tem ideias preconcebidas nem ou como um laboral que não tem um conhecimento avançado de matemáticas mas capaz de entender o que quer dizer concebido este tipo de pensamento que é um instante temporal é por isso que escrito que Hamilton não é estrictamente falando um membro da escola alchebraica inglesa porque o que domina dentro da escola alchebraica é o lado da língua mas o sentido da língua universal e e e e e como veis a definición de picote é assim bueno há três niveis de alchebra un alchebra digamos universal que é que todo mundo conoce que é manejar números números que conocéis todos a outra alchebra é un alchebra digamos aritmética que usa letras pero estas letras designan seres numéricos e quando se hace a menos b por exemplo se a é superior a b funciona se a é inferior a b non funciona é é dizer que esta segunda alchebra não dá passo a existência de um ser puramente negativo e por tanto tampouco imaginário e a terceira alchebra a mais alta como dice é essencialmente a ciência de símbolos e sua combinación construída sobre suas reglas que podem aplicar para aritmética e todas outras ciências por interpretação esto é muito amplio como definição muito abstracto e como veis está dentro de a ideia de lo que el álgebra que se está definindo desde o principio do siglo XIX é dizer álgebra como ciência de as relaciones relaciones e no lo que era antes a ciência de as ecuaciones etc etc e esta idea esta definição é própria por exemplo a Gauss Cauchy Hamilton bueno todos estos grandes que dominan o mundo matemático deste primeiro siglo XIX tienen esta idea e como veis os símbolos son perfectamente generales e no limitados a la vez en value en valor y representaciones es decir que con ellos se puede hacer todo lo que se quiere se puede poner dentro de la caja símbolo todo lo que le gusta y que las operaciones a las cuales están sujetos son igualmente general tienen la misma generalización que esto es ideal es lo que quieren la gente de la escuela algebráica inglesa pero de hecho no funciona porque cogemos el ejemplo 3 menos 2 algebra universal funciona número que tengo es natural no pasa no pasa nada ahora si hago por ejemplo 2 menos 3 no funciona si pasó a la algebra aritmética no funciona porque el uno está inferior al otro 2 inferior a 3 y si pasó al mundo a menos b sean lo que sean a y b como veis esto permitiría decir transformar a menos b por a más menos b y así tengo los números negativos que entran en este mundo algebréico simbólico entran dentro pero el hecho de hacer depender cada ciencia más abstracta cada grado de abstracción relativamente algebra universal y luego el algebra aritmética simbólica dependiente del algebra aritmética encontramos la misma digamos dependencia e es por eso que el teorema fundamental de la como la ley como se dice el principio de las formas equivalentes perdido el nombre exacto de es decir que un resultado existe y persiste su existencia sean lo que sean el principio de permanencia de picot no va a funcionar es por eso que algunos treinta años después habrá un principio de permanencia más adecuado más funcional que es el principio de permanencia de herman uncle que dirá simplemente los negativos existen cero a menos a menos b con b más grande que a siempre funcionará es una convención lo aceptamos así y luego el problema de lo imaginario no planteará dificultades porque lo imaginario tal como se entendió a su raíz es una operación propia a los números que está aplicado a un ser negativo raíz de menos uno recordáis que a la origen de toda la historia de esto hay cinco operaciones la quinta es la extracción de la raíz bien y ver como percibe a Milton este tipo de álgebra va exagerando diciendo cuando la primera vez encontré este trabajo ahora varios años hace varios años pasé y mucho tiempo después y me pareció a mí que el autor tenía como como objetivo reducir el álgebra hasta un simple sistema de símbolos y nada más una cuestión de potux and angers se como decir eso si hago signos así así tal como mi cerebro me deja la mano libre de hacerlos esto y las reglas que voy a definir de manera arbitraria sobre esto de combinarlas será esto álgebra y dice no nego no acepto de mi propio mi ser interior lo más profundo dar el nombre el alto nombre o el gran nombre de ciencia a este tipo de ciencia de resultados de este tipo de sistema como veis es realmente brutal pero esto todo esto veréis que es teatro teatro nada más él defiende su diferencia y por lo tanto se opone abiertamente a este señor y a los cambridge men que están detrás como dice en todas ciencias matemáticas consideramos y comparamos relações tal como lo dije antes en algebra as relações que comparamos a d'ambly primero a relaciones entre estados sucesivos de una cierta cosa que cambia o un pensamiento e os números son los nombres o nunes como no sé como decirlo en substantivos los substantivos de algebra signos o marcas no sé o marcos con los cuales se van a uno recordar de cada etapa cada digamos estados dentro de la evolución y poder distinguirlo el uno del otro y es así que va a hacer entrar el tiempo es decir el tiempo es algo que le va a permitir funcionar dentro de este tipo de algebra tal como la considera pero es un tiempo puro no es el tiempo vulgar digamos y lo explica en el en la segunda parte es que me cuesta mucho traducir aquí vemos por un poco como se va defiende digamos su también su su teoretical school y como ve que también habla de error de razonamiento que aún están oscureciendo los principios de algebra y lo que es típico de Hamilton es and feeling all the beauty and consistency consistence of many remote deducción from principle from which yet remain obscure and doubtful es precioso Hamilton cuando lo ve su matemática o sus textos en general usa toda la riqueza de una lengua no solamente de las palabras usadas sino también de las letras mayúsculas itálicos simetrías entre ellos veremos un ejemplo creo y también se consideraba como un gran poeta pero woodshower le hizo entender que tendría que hacer más matemáticas que poesía pero la poesía de wordsworth no es tan sencilla tampoco aquí es un poco su manera de insistir pero como veis aquí aquí en este trozo le he puesto vemos una parte de le vedrido la cortina se ve un trozo atrás de cortina se ve que no está aquí lo explica no está del todo opuesto no está del todo opuesto dice habla que también de su interés para la filología en bueno la filosófico pero la última frase mostra que es también importante esta manera de asentar la base de la algebra dentro del mundo de las ideas y vemos que tiene su peso pero seguimos es aquí esto esto no lo leo porque cansa un poco ya vemos que define más o menos lo que quiere decir por time y por si acaso no lo hubiésemos entendido dice just as the space of geometers is per aquí bueno lo interesante que está aquí es que todo el mundo puede pensar o la idea puede brotar en el cerebro que Hamilton está influenzado por Kant pero Hamilton aun cuando dice esto no conoce la crítica de la razón pura de Kant la va a conocer en 1834 e ademais la va a conocer durante poco tiempo porque viajando en como se dice en dirigencia de repente cayó su bolso con los libros dentro por un lado estaba cayendo Kant y por otro lado Lagrange se precipitó sobre Lagrange y dejó Kant caer bueno y fue mucho tiempo después que el hijo de de Wordsworth le traerá otro ejemplo pero lo que él explica para ponerlo más corto lo que él explica es que tuvo un gran placer al leer este libro reconociendo lo que él hacha o faz desde hace años es decir él ha encontrado dentro Kant dentro de la obra de Kant sus propias ideas esto es el primer paso es decir que un ser muy famoso muy reconocido por todo el mundo podría servirle para apoyar sus ideas y le enseña que sus ideas total son valiosas eso es el primer paso y entraremos luego volver a esto pero es realmente algo muy importante y explica un poco cómo funciona la matemática lo pone aquí much recognizing as learning no aprende de Kant sino que reconoce y después después de espera 1837 va a sacar su famoso artigo que es muy gordo 293 hasta 422 es algo que pesa es realmente un artículo como se ven pocas veces hoy en día y lo que vamos a descubrir es la de que voy a hacer antes ir aquí que está en tres partes este artículo como ven el número de páginas y está construido este artículo en el sentido inverso del orden histórico tal como él lo ha vivido que voy a clarificar este punto cuando se ve este anachiebrado size of portam luego al final pone teoría of conjugate function or algebraic couple eso no es que sea la última cosa que haya creado que haya digamos escrito es la primera cosa que ha escrito y lo ha escrito en 1826 y lo que sorprendente es decir que esperar casi 10 años para publicar esto 10 años es mucho muchísimo tiempo y porque simplemente un matemático no podía crear de manera abstracta directamente sus matemáticas no lo podía hacer esto si pensamos con lo que hacemos con las matemáticas actuales es todo lo contrario que hacemos aqui son mis reglas aqui son mis hipótesis y funciona no se hacía así antes ya hablé de los cálculos diciendo hay cálculos que se aplican que vienen de los esto es a priori a posteriori mirando de manera recurrente pero que no se debería hacer para históricamente hablando falando y constatar que son unos cálculos elis pueden pensar aquella época en esta posibilidad que es un cálculo pero no lo hacen abiertamente lo pueden escribir en sus memorias y todo eso nunca se publica esto Hamilton ha inventado ha creado una teoría de las parejas algebraicas sin necesidad de metafísica pero necesitaba algo que pone en cuestión abiertamente la magnitud como fundamento y hacer esto debe apelar a la filosofía para introducir este tipo de consideración exactamente lo que va a hacer Grassmann por ejemplo en 1844 quando va a producir DILINEAL AOS DE NUGLEGE es decir todo lo que contenia todo lo que es propio al álgebra lineal lineal por lo visto era necesario asentar en un mundo de ideas un trabajo abstracto y es por eso que después se dirá en matemática los matemáticos dirán Hamilton nos enseñó a crear en matemáticas que el matemático es libre de sus creaciones es un gran paso así que esta teoría de 1826 perdón cada vez voy a buscar con el dedo y no veis nada el C esto es la primera cosa que ha hecho Jason Yusentis esto es pues que hace el tiempo usar el tiempo una ciencia del tiempo es posible esta ciencia del tiempo la puedo comparar al álgebra es comparable y va después identificar la ciencia del tiempo a esta primera álgebra la álgebra de los simples y que está haciendo en B durante 95 páginas es hacer lo que llamamos hoy en día con algunas reservas claro la axiomatización del cuerpo de los reales de las entidades reales de los números reales y después el segundo paso matemático es realmente considerar las parejas de instantes que y compararlas funcionar de manera de manera analógica con lo que se ha hecho con los simples y al hacer esto va a llegar a lo que se llamará más tarde en los en el por ejemplo el autor de morgan que vimos antes que criticaba hoy también no sin provocación va a inventar lo que se reconocerá por estos autores que están considerados como autor del álgebra doble va a considerar Hamilton como creador del álgebra doble y luego va a considerar que como decir luego va a pasar de los single bueno de la single álgebra a la doble álgebra y porque no visto que la doble álgebra se se acaparra el plano digamos que pasa con el espacio y va a buscar una triple álgebra y claro va a encontrar grandes dificultades esto es no sé a qué nivel se aprende en la escuela no sé a qué nivel me dirijo hacia César para preguntar la escuela media sería en el colegio o no sé en el segundo va a descubrir después de 15 años de trabajo buscando su álgebra triple hasta introducirá criadas metafísicas o filosóficas para hacerlo funcionar porque pensar cuando hablo de la axiomatización y que hablo de producto no es cuestión en absoluto de multiplicar un instante por otro instante el instante al cuadrado no tiene ningún sentido en la ciencia del tiempo puro así que imaginar que las dificultades propias al tiempo deben ser evitadas en la en álgebra cuando va a acabar a un momento dado quitando en el tiempo puro de la pura de la matemática en sí pues no hay este tipo de dificultad no debe interferir dentro de la consideración lo que pasa en la algebra triple a un momento dado pues que quiere quiere antes de todo una lo que se llama una ley de composición interna no sé si lo dices así es decir un tripleto por un tripleto da un tripleto es decir me quedo en el universo de los tripletos bien pero el problema es que cuando se hace un tripleto por un tripleto Hamilton no encontra nunca un tripleto de salida y cuando busca intenta tenerlo descubre otros seres que se llaman los divisores de cero es decir a b a por b igual cero pero ni a ni b son nulos es una abstracción bastante difícil bueno cuando se hace un poco de matemática se ve que es natural pero así que esto le parecía más aberrante bueno aberrante y no podía captar con esto está y también había otra cosa que se llama la ley de los módulos es decir cuando multiplico una cosa la longitud por la longitud del otro debe haber la longitud del producto problema es que cuando se hace esto con los tripletos obtenemos no tres seres no un tripleto sino un cuadruplo para decirlo rápido así que Hamilton tendrá que renunciar al tripleto o como lo escribe bien César en el resumen o considerar otro conjunto conjunto de reglas propias al ser cuaternio la cuaterna al ser el cuaterno pero la dificultad que tiene Hamilton es que al considerar el cuadruplo y no sé si lembras que al principio hablé que Alchebra es el exact culto part of geometry es decir que el ser que encontró que él encontró y que llamó cuaternion es un ser espacio temporal tiene tiempo y espacio es decir no es un número no es puramente tiempo así descubréis que una metafísica que ha sido creada Alchebra como ciencia del tiempo puro que ha sido creada que ha permitido digamos de dar un sentido bueno aceptable para las parejas va a impedirle aceptar los cuaterniones que están considerados cuando se ve el historial de Hamilton como el ser que corresponde precisamente a una creación es decir inventa un ser que no cumple todas las reglas del número y la regla que no cumple es que el producto de dos cuaterniones es anticonmutativo no es conmutativo esto es un drama creo que he saltado no sé cuántos slides o como se dice sí slides slides bueno aquí en estas es un poco cómo está recibido su manera de funcionar cómo la gente hasta sus amigos no aceptan realmente bien este tipo de teoría esta manera de hacer las cosas y como veis Hamilton es un poco diferente cuando dice this crochet of mine crochet ya es un distanciamiento relativamente a lo que era un trabajo duro bueno muy era muy firme si alguien se queda solamente con lo que ha escrito y publicado a la vez la percepción que se tiene uno de Hamilton es totalmente diferente a su correspondencia es por eso que he querido pasar porque era un ambiente más literario por las correspondencias y ver el contraste que hay entre así que el cuaternion cuando se descubre cuando se descubre es un byproduct sobreproducto sobreproducto de la pareja nada más no es lo que el gran mensaje que nos 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 lega nos lega a Hamilton no pero es un digamos un descubrimiento deprimente para bueno no tanto es un comediente y ve bueno no insisto más siempre que se ve por ejemplo de Morgan que es amigo de Hamilton lo critica pero sin criticar realmente distinguishing analyst sabe muy bien que habla de Hamilton uno que es más como ve aquí la frase que está aquí I feel an increased sympathy we've and fancy that I better understand that philological school como veis está yendo hacia un refugio digamos más agradable cuando uno es presidente de la Royal Irish Society pero como veis el hombre resiste si tiene que decir que todavía sigue creyendo en lo que piensa pero hay una pequeña reedición cuando escribe what did I suppose to be the science of mankind namely that I suppose it must be the science of symbols también es un juego entre acepto la diferencia penso así o se pensa así como decía un gran matemático René Tom cuando un colega le dijo hay un error aquí y René Tom durante un coloquio de matemáticas y el contesto no no impide no impide a nadie tener ideas diferentes las millas bueno pues hay un poco este tipo de juego aquí Kelly él es más brutal dice realmente lo que piensa como está grabado paso más allá bueno y Hamilton bien tardemente escribirá eso a propósito del cuaternón el Curious Offsprings el Rostum no sé como se dice un Offsprings un rebento un rejetón se dice en francés un nacimiento de un niño pero no forzamente tan guapo como uno se lo esperaba no tan bien fabricado como alguien se lo esperaba of a poeta nion of parents say of geometry algebra metafísica and poetry y él insiste I've never been able to give a clearer statement of their nature and their aims than I have done in two lines of a sonnet addressed to Sir John Usher and how the one of time of space the free might in the chain of symbols girdle be is very beautiful this is a poesia pesada de Hamilton Well insisto mas pero aquí puesto en rojo no en vermelho otra diferencia es decir teníamos una progresión simples dobles triples como habéis visto con la cebra e Hamilton va a seguir va a seguir los octoneons Kelly también va a hacer esto si hablará de números de Kelly pero aquí se pierde también la asociatividad se va a ir hasta 16 unidades y se perderá algo más es decir que en cuanto más progresa más se pierde y Hamilton va a transformar su quaternion en un sistema un nuevo sistema de unidades esto es el gran cambio entramos más claramente no en la digamos en la identificación de un número con la idea de un espacio de un espacio de una dimensión una dos tres etc a algebra lineal funcionamos de otra manera y aquí entramos de pleno también a la idea de una estructura y él mismo usa la palabra superstructure superstructure aquí y acabará con un último juego de juego de palabras como le gusta mucho a contradict nothing which can fairly be regarded as essential to algebra está muy claro que no contradice nada I sometimes claim to be regarded not as destructivo in a valor but as constrictive one aquí vemos que quizá para justificar que quede algo de cenizas de su teoría y de sus intereses y es por eso que sigue usándolo dice que como lo mejor puede servir esta teoría de ilustración pero ya hemos cambiado totalmente de lado estamos entrando en el lado de la escuela algebraica inglesa es decir que es una science of suggestion no es una ciencia pura en el sentido de como Hamilton la sino una ciencia que permite ilustra su calculo nada más ilustra o suggestive es por eso que dice a best that it is a useful preparation for the student who would like to understand his late geometrical speculation those derived from its simbólico geometries su geometría simbólica simbólico geometría es algo que hace a finales de los años 40 1840 principios de los años 50 y es en realidad geometrizar el cuaternion juegar con segmentos orientados y definir todos calculos es decir que no tiene gran interés es por eso que poca gente han escrito sobre esto sobre su geometrización o cuaternion o new algebraic geometry tampoco bueno veremos que otro día la importancia de los cuaterniones en no solamente para representar las rotaciones en el espacio sino para representar representar seres o en la mecánica cuántica o en la física del principio del siglo XX en azul es que se acabó el calvario muchas gracias obrigado bem agora podemos fazer perguntas ao professor Dominique só preciso achar aqui a Cláudia com o microfone porque estamos gravando o Rogério tem preciso falar o nome olá boa tarde sou Rogério professor da IACH da USP Dominique je parle frances ou português como você prefere o que melhor entendo é que para os nossos ouvintes aqui seria melhor se fosse português eu vou falar em português devagarinho se você não entender alguma coisa eu tento falar em francês tá bom então se eu entendi bem o que você tentou caracterizar o Hamilton como alguém que tem uma posição certamente marginal dentro dessa comunidade de algebristas ingleses então eu fiquei pensando aqui queria te ouvir um pouco mais em que lugar você colocaria o Hamilton dentro dessa comunidade maior de matemáticos ingleses e como é que a gente explica se é dada essa posição marginal o possível ressurgimento depois ou a aceitação dos quaternos como alguma coisa importante e relevante para essa comunidade então como se de fato essa posição marginal como que a gente explica a teoria aceitação da teoria a posteriori e indo um pouco a mais quer dizer assim como é que tipo de coisa que o Remerion estava lendo estava escrevendo e por que você olha ele separado dessa comunidade o tipo de bom ficou claro que o tipo de teoria que ele está propondo não é um tanto aceita mas de onde que aparecem essas ideias você falou do Kant por exemplo ele lê o Kant que outras coisas mais você pode dizer sobre as referências dele nesse momento bom se entendido bem o que contestarei vai caber perto do microfone professor por favor microfone mais perto Hamilton em realidade não é um marginal tal como o sabeis ha empezado de muito jovem a ser muito famoso como diziam em um momento dado acho que aos 13 anos falava 13 idiomas e era um gênio e a um momento dado acho que aos 14 anos teve que pelear se encontrou como oponente a um super calculador um menino como ele calculador prestigioso e perdiu e não chegou a entender e assim começou a reflexionar e no ano seguinte o aplastou não sei se se diz ganou contra ele isto lhe deu a conhecer muito a Irlanda Irlanda é outro mundo que Inglaterra eu diria que de um certo modo Irlanda estava mais aberta a Europa naquele momento dado isto tem que ver por exemplo Hamilton rapidamente quando vai ser presidente jovem jovem vai ser entrar todas as grandes revistas que se podem encontrar na Europa vai ser entrar na Irish Academia depois já sei que os que vão fazer a band dica band band of Peacock são gente que efectivamente são pro Leibniz e contra Newton dentro da educação e é verdade que vão utilizar livros franceses por exemplo Lacroix e ensiná-lo nas universidades vão insistir sobre isto porque estão hartos do estado que denuncia Berkeley por exemplo de apobrismo de empobrecimento da ciência inglesa que não está ao nível da potência económica que tem Inglaterra se encontra um pouco acomplejada por dizer a um momento dado não sei que autor é diz há um livro muito interessante sobre tudo isso que os sabios ingleses se podem contar sobre os dedos de uma mão é dizer que há que falam de a decadência da ciência inglesa é dizer é brutal e estes a banda Peacock sátiro alemão de band são gente que querem fazer entrar a verdade da ciência que foi oprimida por o culto a Newton em Cambridge é Cambridge a primeira que funciona assim é por isso que falei um momento dado de os Cambridge men a banda de Peacock a algebra a escola algebraica inglesa é algo que vem de Cambridge e depois se vai disfuminar mas está claro que Hamilton conhece todas todas essas pessoas todas essas pessoas estão conhecidas dele e tem relações realmente friendly com eles mas é por isso que falei de uma maneira de uma aproximação um pouco teatral um pouco de defende seu ponto difícil quer defender sua diferença e é como uma caricatura está consciente disso mas não lhe molesta nada mas é a vez um dos mais grandes sabios de Irlanda está reconhecido no mundo mundo no Europa entera como o creador de o que fez em dinâmica dinâmica é 1830 e pico isto é importante e se é real astronomer também é porque fez a teoria dos rayos que é incrível de nível alto em matemática está reconhecido por todas as partes é dizer que é um verdadeiro sabio que decide de actuar de maneira diferente e sabe muito bem que ninguém vai expulsar da academia vai expulsar da universidade nada é impossível como dizia einstein tener uma plaza de astrônoma de astrônomo naquela época de rai ao astrônomo era o shoyu supremo não sei se entende isto é dizer isto explica esta coisa explica a outra não sei se a resposta mais alguma pergunta eu gostaria de fazer uma pergunta como os números complexos foram utilizados na parte da teoria eletromagnética e depois os quaternions encontraram aplicação na física do século 20 essa discussão do Hamilton não nos leva para aquele ponto crucial que também foi explorado pelo Einstein de que toda matemática tem base na física é uma provocação pois é essa que é a briga quando Hamilton falou da utilização do tempo como frutífera em algebra é por isso que vai usar dentro da primeira parte que era philosophical remarks de seu artigo explica que o tempo ele não inventou esta relação íntima entre algebra e tempo mas diz que todos os grandes descobrimentos da matemática têm uma relação com o tempo e começa a dizer descobrimentos dos logaritmos depois começam a cálculo das derivadas cálculo frucional um grande inventou a matemática é dizer que quando se vê quando você usa a palavra físico que tem em mente porque Newton para muita gente agora é um físico mas para Hamilton para de Morgan é um matemático assim que sua pergunta é viciosa de acordo mas que não sei eu acho que um físico que não tem um fundamento matemático realmente profundo não fará grande física ah mal paro perdão que duro bem professor defendeu o contrário como vocês viram mas se mais alguém quiser se manifestar sem violência se manifestar com a elegância do Hamilton boa tarde professor sou Waldir aluno de graduação em física achei interessante a citação que o culto a Newton provocou um determinado atraso na ciência na Inglaterra então é que o seu comentário que o culto a Newton na Inglaterra provocou um determinado atraso na ciência naquela época eu recordei quando falando de espaço que o quartenário uma ferramenta ele ajuda a estudar isso lembrei de Henri Poicaré que era um especialista ele estudava muito na representação de espaço o senhor lembra de alguma relação que podia falar entre Henri Poicaré com quartenários que ele estudava muito sobre se poderia falar de alguma relação entre Poincaré e Hamilton digamos socialmente eu acho que tinha um choio muito melhor que Poicaré e Poicaré não era é verdade que é um genio e ademais trabalhou em um que se chama Archive Poicaré assim que estou realmente metido em Poicaré até assim e admiro Poicaré é verdade mas quando se entra também ele é um amante como Hamilton dizia o que me interessa é ir mais além do signo da coisa significada Hamilton também funciona Poicaré também funciona no lado concreto sensível tem isso quando se lê sua obra é alguém por exemplo que perde poderia dizer que perde tempo em escrever quatro ou cinco ou cinco livros para um grande público não sei se é bom são artigos é dizer que eu acho que Hamilton de um certo modo faz assim e é pior no caso de Hamilton porque eu passei uns 10 anos em Irlanda indo e volvendo para estudiar no Trinity College em Manuscripts em Manuscripts em Manuscripts todos os como se chama os Manuscripts Manuscritos e é incrível Hamilton escreve tudo tudo o que produza o escreve quando se publicado é pouco de o que escrito mas tem absolutamente aprobar que este claro que o que escreve ele o escrito que ele é o primeiro a fazer tal coisa porque se considerou como roubado várias vezes e ademais como se não fosse suficiente saber que naquela época o papel é caríssimo é dizer escreve com lápiz escreve na página está assim de borde em borde todo pegado gira a página escreve escreve entre as linhas no outro sentido e a veces não atrever assim e logo como isto não era suficiente para poner coisas decidiu inventar uma estenografia própria e escreve todos os restos dos manuscritos com esta estenografia e outro matemático físico matemático como se chama Ankin se chama ou algo assim passou 10 anos ele pero quedando estudiando esta estenografia e está llena de tesoros se vê ademais históricamente é uma felicidade porque se vê como se extravia de caminho como considera que isto é importante e logo como cambia se vê sofrir porque há obras quando se vê o tío encontra um resultado caiendo dentro de sua ducha pode ocorrer e depois se enrolla em espanhol se diz se enrolla como uma persiana escrevendo todos os trabalhos esforços super humanos que desenvolve para encontrar resultados en realidade não é um pouco como dizia Poincaré justamente quando as funções fuxianas de um autobus descobriu a função fuxian não sei não é uma contestação dá um pouco por onde andam os tiros sim uma pergunta sou Clodo do Instituto de Matemática e eu tinha curiosidade se o senhor leu os manuscritos do Hamilton se há alguma coisa a dizer sobre a mecânica do Hamilton quer dizer a mecânica Hamiltoniana quer dizer a relação que acho que foi ele que fez entre a ótica geométrica e a mecânica ou não? Hamilton não somente faz uma relação muito temprana sobre isso mas está muito claro quando se lê os manuscritos diz estava dudando se ocupar-se por exemplo da função característica em óptica diretamente ou idear a função iconal que será mais tarde com Bruns e depois vertir-se á a óptica o jogo ao princípio está moi claro para Eli que as duas coisas as dominam e prefere começar com a óptica geométrica escoge isso não sei se é uma contesta é o que queria dizer mais ou menos está nos manuscritos eu acho surpreendente isso aliás quer dizer ele é de certo sentido na minha opinião quer dizer temporaneamente chegou nisso essa relação da micrônica com a óptica que depois aparece na micrônica quântica de novo e a pergunta é se há alguma coisa alguma motivação que ele escreve para isso ou não 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 eu creio é demais ah sim estar erroreado assim sim a ver me é transtornado não me lembrou a motivação se há uma motivação que ele escreveu para bom Hamilton começou mais bem com a óptica geométrica desde há muito tempo quando trabalhou sobre os sistemas de rayos por exemplo usando as teorias de Fresnel ou gente assim depois isto ocorre nos anos 1820 e pico é bem antes da mecânica que bom hamiltoniana é dizer que eu acho que eu escolho por facilidade mas nada mais eu não acho que seja outra coisa não é por dar a lata ou para mudar de não o que é interessante é verdade é ver como Hamilton quando descobri por exemplo a refracção cônica como demonstra as coisas é precioso porque é realmente um problema de estética é é que um momento dado vai escolher a teoria de Fresnel melhor que outra teoria que estava dominante naquela época também ou simplesmente porque lhe gosta mais não é tipo de beleza quanto a completude usando somente uma teoria de Adai não uma multiplicidade senão que os jeitos são bonitos é fabuloso é um prazer ler historialmente mais alguma pergunta professor eu queria só ainda perguntar mais uma questão não esse interesse do Hamilton pela metafísica num momento em que a metafísica estava sendo muito atacada na ciência um dos representantes da metafísica era justamente o Coleridge o poeta Coleridge que tinha trazido para a Inglaterra as ideias da naturfilosofie sim um amigo de Hamilton isto então queria só saber se poderia comentar um pouco mais sobre esta parte bom a ver Hamilton conheceu Coleridge acho que Coleridge moriu em 1834 por aí o conheceu alguns anos de maneira de maneira epistolária e depois foi a ver o que descobriu também na obra de Coleridge é como uma antecipação ao interesse que se poderia encontrar na crítica da razão de Hamilton de Hamilton lhe deu cultura digamos Coleridge lhe vai ensinar a Hamilton a onde deve ir sus pasos para entender certas coisas que lhe poderia interesar por exemplo como se chama Há uma obra de Kahn que não está muito conhecida mas que se refere a reflexões metafísicas ou algo assim e Coleridge lhe explicou a relação do tempo com a aritmética isto estava muito claro e também Hamilton aprovechou um poema que se chamava The Friends de Coleridge que é muito largo e há referências muitas vezes a ciência falei um pouco antes do conceito de ciência é realmente algo que lhe vai impregnar profundamente o que eu acho que ele é dizer que de um certo modo há uma preparação para ler Kant através de Coleridge é por isso quando Hamilton diz que coge prazer a descobrir dentro de Kant o que ele pensou desde há muito tempo é um pouco falacia é um pouco de falacia mas não do todo porque que diz Grasman diz o mesmo que tiveram influência os dois nos matemáticos franceses do início do século XIX muitos falam do tempo curioso muitos assim que há uma parte verosímil e não há uma mistura assim que seu interesse por a metafísica eu acho que está devido a um mundo estreito o mundo de Irlanda que se conhece digamos quase todo mundo se conhece ele tinha uma relação com todos os sabios do seu tempo por ser prorígio o enviaram um pouco em todas as partes e não não poderia ser astrônomo real tão jovem e sem haver acabado seus estudos sem toda esta unanimidade de sabios que havia no seu tempo eu creio e seu interesse para a metafísica é que conhecia muita gente que estava metida nisso eu creio bem então se não há mais intervenções podemos novamente agradecer ao professor Dominique Flore para expressar um pouco por que o fato que Irlanda é um mundo pequeno estreito e todo mundo se conhece eu vi este tipo de situação indo como eu disse durante 10 anos ao Trinity College uma vez se produjo o 400 aniversário do Trinity College of Dublin e sacaram uma brochura uma brochura e havia no segundo plano da brochura as ecuações de Hamilton havia uma falta dentro eu fui ver o responsável da biblioteca e disse que havia uma falta ah pois me levou ao provost pois falamos com ele e o provost estava com não sei que era a presidenta de Irlanda é a dizer que nos encontramos entre o provost a presidenta e não me lembro o nome falando de Hamilton e da falta que havia sido imprentada em não sei quantos centenares de Irlanda que não se podia cantar e rezar para não ver a ausência do signo assim se 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 encontrar interessante muito bem então novamente muito obrigado professor e esperamos ainda ter mais oportunidades de falar sobre Hamilton muitas graças obrigado essa conferência depois vai aparecer no site do centro de história da ciência no youtube do centro